Letra 1 é de Upgrade Olá mundo, eu sou a Mara Gamini e nesse vídeo eu vou te contar que é possível ter um upgrade no seu voo. Não é sempre que isso acontece, também não é nada garantido, mas só de saber que existe essa possibilidade já é muito bom, né? Um upgrade no seu voo é quando você consegue viajar em uma classe acima da que você está. Por exemplo, você comprou um bilhete para a classe econômica. Você pode conseguir um upgrade para a econômica premium ou para a classe executiva. E se você estiver na classe executiva, seu voo tiver primeira classe, você pode conseguir um upgrade para a primeira classe. O upgrade pode ser gratuito, ou seja, você pode ganhar esse upgrade, ou ele pode ser pago com milha, cartão de crédito ou dinheiro. E essa tarifa é bem menor do que se você tivesse comprado exatamente aquela classe. E a grande questão é como conseguir esses upgrades. Normalmente nas políticas ali das empresas, das companhias aéreas, tem uma explicação da política de upgrade daquela companhia. Então você pode pesquisar quando você for comprar passagem como que funciona. Em alguns casos você tem esse agrado, pode ser gratuito. E uma das coisas mais importantes é você chegar no check-in e conversar ali na hora do check-in. Eu não recomendo mentir, porque eu já vi alguns lugares falando para você inventar histórias, mas assim, não adianta, entendeu? Vai lá, seja sincero, se informe quais são as condições. O voo, vamos supor que esteja muito cheio e aconteça um overbooking. Nesse caso, pode acontecer de você conseguir um upgrade no próximo voo, por exemplo. Lembra que eu comentei a história do overbooking, que você tem que ter uma recompensa para você sair do voo? Então, às vezes em alguns casos você pode ser realocado. Aconteceu comigo uma vez eu recebeu o upgrade e foi num caso de cancelamento de voo por conta da companhia aérea. Foram questões climáticas, então não foi minha culpa, o voo foi cancelado. E quando eu fui realocada gratuitamente em outro voo, recebi meus direitos e tal, tudo mais. E quando eu fui realocada eu recebi um upgrade e fiquei na econômica premium ao invés da econômica. No caso das cortesias, também são mais comuns quando você é um passageiro frequente ou quando você tem um bom status nos programas de fidelidade. Lembrando que passagens promocionais normalmente não dão direito ao upgrade. E se você estiver viajando sozinho, às vezes é um pouco mais tranquilo de você tentar um upgrade do que se você estiver com mais gente. Ou sozinho, ou em dupla, mas imagina você com 10 pessoas da sua família ali no voo, é mais difícil você conseguir o upgrade. E agora chegou o momento de você me dar um upgrade. Eu tô querendo um upgrade aqui no meu canal, então como você pode fazer isso? Se inscrevendo e curtindo esse vídeo aqui que eu já vou ficar muito feliz com esse upgrade maravilhoso. Esse é o quadro de dicas de viagem de A a Z e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!